Depois de mais de um ano de funcionamento, a comissão parlamentar de inquérito que investigou a violência contra a mulher apresentou 13 sugestões de projetos de lei. Quatro deles já foram aprovados no plenário do Senado. O primeiro reconhece a violência doméstica como tortura. Pelo texto, o crime é caracterizado quando um companheiro ou familiar submete alguém a sofrimento físico ou mental para dominar a pessoa agredida. A mulher que vive em situação permanente de violência, sendo agredida todos os dias pelo seu marido, recebendo xingamentos, espancamentos, é uma situação de tortura permanente. É uma lei que ajuda muito porque a pena, ela se ampliará, ela será aumentada a partir do momento em que fique caracterizado que o crime doméstico contra a mulher é também um crime de tortura. Outra proposta da CPMI já aprovada pode tornar mais rápida a análise do pedido de prisão preventiva do agressor. O projeto determina que a solicitação deve ser comunicada ao juiz e ao Ministério Público em até 24 horas depois que a vítima for encaminhada a uma casa-abrigo ou outro local de proteção. Estamos colocando prazo de 24 horas para garantir a proteção que é necessária e que é urgente às mulheres. Isso garante que ele não se aproxime da mulher, que não seja ela a ficar abrigada, não seja ela a ficar presa. Isso com certeza dá mais segurança à mulher para que ela possa efetivamente continuar a sua vida. Um terceiro projeto da CPMI, votado pelos senadores, determina que o Sistema Único de Saúde tenha serviços específicos para o atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica. A ideia é que o atendimento reúna diversas especialidades. Para agilizar esses atendimentos, que é o Instituto Médico Legal, que é atenções especiais, exames especiais, para que a vítima não precise sair de unidade em unidade para ser atendida. Ela sofre a violência física, a violência psicológica, ela precisa também de ter o atendimento. E o atendimento especializado, porque é uma situação que merece um atendimento mais rápido, inclusive. As mulheres vítimas de agressão também poderão ter direito a receber um benefício da Previdência Social. O texto aprovado no Senado determina que o valor vai ser pago se a mulher contribuir com o INSS e tiver que se afastar do trabalho por causa da agressão. Nós queremos negociar com o Ministério da Previdência que o auxílio transitório possa também se estender a aquelas que eventualmente não estão contribuindo, mas que têm necessidade desse processo. Independente de atingir a todas as mulheres, se conseguir atingir aquelas que já pagam efetivamente o INSS e estarem protegidas, assim como o INSS tem agora a medida regressiva. Então, acho que isso já, por si só, esse projeto de lei já é uma conquista.